Começou, começou, Vida de Startup, uma produção original NeoFeed. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu estou aqui com o convidado João Barbosa, co-fundador da Gimpass, plataforma completa de bem-estar, está presente em 11 países, tem mais de 15 mil clientes. E o João vai contar alguns perrengues ali do Gimpass para a gente. João, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado aí pelo convite. Maravilha, tudo certo por aqui também. E olha, se você quiser assistir esse programa ou os outros programas aqui do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br ou as nossas redes sociais, os programas vão estar lá. João, Gimpass hoje totalmente consolidado, presença em vários países da América Latina, mas nem sempre foi fácil para chegar até aí, né? Já fiquei sabendo se vocês tiveram algumas exigências de investidores, passaram alguns perrengues ali com o pessoal das academias. Me conta um pouco dessa história. Bom, Rodrigo, quando a gente fala e conta um pouquinho dessa jornada empreendedora, sempre existem diversos desafios e muitas vezes essa jornada não é só sucesso. Quando você olha agora de trás para frente o Gimpass, nesses 12 anos aí de trabalho, já crescendo, sendo líder global nesse segmento de bem-estar corporativo, acho que a gente conseguiu acertar muito mais que errou, mas no início a gente sempre tem aí várias dúvidas, várias incertezas. E quando a gente começou, nós somos três fundadores, eu, César e o Vinícius. Então, o César, eu já conhecia ele desde o período da faculdade, a gente tinha trabalhado aí na empresa júnior, aí depois eu fui trabalhar numa empresa de viagens com ele. Então, a gente sempre, além da proximidade dos dois serem mineiros da mesma região, tudo já existia uma amizade, uma afinidade, a gente já estava conversando aí de como criar outras empresas, ter outras histórias, assim, de como poder empreender e tudo. E aí surgiu a ideia do Gimpass, que a ideia inicial era criar um portal, um site de venda de passes diários. Totalmente diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Gente, só para ter uma ideia, a gente mudou o modelo mais de cinco vezes. A gente quase quebrou duas vezes ao longo desse período. Então, a gente tem muito conteúdo aqui para falar um pouco de perrengue nesses 12 anos. Mas a ideia inicial era... Aqui no Brasil, a gente tem só 5% da população que faz atividade física. Quando a gente compara e pensa isso com os Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos a gente tem indicadores aí de 15% a 20%, Europa 10% a 15%. Então, uma grande oportunidade quando se fala desse mercado em específico aqui, Brasil e América Latina como um todo. A gente falou, bom, mercado potencial. O mercado era muito ineficiente, porque a compra por atividade física é uma compra muito emocional. Então, era sempre assim, na segunda-feira, janeiro, depois do feriado, você tomava muito. Falou, não, agora eu vou fazer, vou começar a fazer alguma coisa. Segundo eu começo. Então, sempre foi uma compra muito emocional. E qual é a realidade no mercado? Mais de 70% das pessoas, elas muitas vezes deixam a academia depois de três meses. Então, muitas vezes a academia, ela vendia o plano anual para tentar reter a receita desse cliente. Então, pensa, quase que era um balde furado, sabe? Entrava muita gente, mas também saía muita gente. E aí, qual que era a nossa ideia? Vamos criar uma porta de entrada para esse pessoal. Então, eu trabalhei em banco muito tempo, em tesouraria, depois meu sócio, César Vinícius, em consultoria. Então, nós éramos o típico cliente que sempre pagou a academia e não usava. Eu também. Eu ia para a academia, eu fechava esse plano anual, usava três, quatro meses e o resto do dinheiro eu ficava lá para a academia mesmo e eu ficava só com cartãozinho. Só com cartão e a dor na consciência. Poxa, eu precisava fazer tudo. E aí, o teu processo de decisão de voltar era muito mais complicado. Você fala, poxa, paguei, não usei, então não vou. Então, a gente pensou, olha, vamos criar um portal que você pode buscar, todas as academias. Então, facilita, em grande centro, São Paulo, Rio. E a gente vai ser uma porta de entrada para a pessoa. Para a pessoa que usa pouco, menos de duas vezes por semana, vale a pena pagar pelo dia. Para as pessoas que usam muito, ela vai e compra a mensalidade da academia normal. Aí, a gente pensou, poxa, baita ideia. A gente validou, fez pesquisa, falou com os amigos. Imagina, perfil de banco, consultoria, tudo, todo mundo. Não, isso faz muito sentido e tal. Aquele perfil viesado, né? Nas nossas pesquisas, que é a autoconfirmação. O clubinho que, não, vai funcionar. E aí, a gente tinha um plano B para todo mundo. Porque o César estava fazendo o MBA, ele e o Vinícius estavam fazendo o MBA nos Estados Unidos. Aí eles, ah, vamos vir para o Brasil durante o período de summer deles e vamos ver como funciona. Então, a gente tem ali três meses para ver se a empresa ganha tração, vamos ver como funciona. E eu estava me preparando para isso, eu queria fazer MBA e tudo, não tinha dinheiro para pagar, não, MBA. Eu falei, ah, vou trabalhar em consultoria, que aí eu tenho a possibilidade deles subsidiarem. Isso, então, eu estava nesse processo de transição. E eu adiei o meu início na consultoria esses três meses. Falei, bom, vamos começar a ideia. A gente tinha uma ideia muito simples, que era a gente cria o portal, começa a vender passos diários, tudo vai funcionar. Depois de seis meses, a gente pode ir para a praia e tudo vai estar tranquilo, né? Lindo. Mas depois desses três meses, a gente levantou um pouco de dinheiro com family and friends, assim, sabe? Então, pai do César, pai do Vinícius, amigos, tudo. A gente fez ali um pool de um investimento pequeno inicial. E todo mundo achou que a ideia era genial, a ideia era perfeita, a prova de falhas. Assim, na verdade, todo mundo foi um pouco louco, assim, porque era, olha, a gente vai tentar, se em três meses não funcionar, eles voltam para o MBA, eu vou trabalhar em consultoria, vamos ver como funciona. Então, eles apostaram um pouco na gente, foi desafiador. Não sei se eu faria hoje, né, pensando nesse mesmo contexto. E ainda mais que não tinha tanto esse cenário de startups, né, assim, no começo. E lá em 2012, era um cenário muito desafiador, porque não tinham tantas referências, né, não tinham tantos fundos de venture capital, não tinha tanto dinheiro disponível no mercado. Então, nossa grande referência naquela época era o Buscapé, que foi a primeira grande empresa de tecnologia criada, tudo. Então, nós ali éramos da mesma safra ali, o pessoal, a iFood, Creditas, Nubank, era todo mundo ali começando nesse mesmo ambiente, né, começando as empresas. Então, quando a gente começou, depois de três meses, a gente conseguiu lançar a plataforma, a gente já tinha aí 60, quase 100 academias no ar. A gente não vendia quase nada, a gente tinha um indicador que era bem interessante, que era compras não relacionadas. Que eram as compras de marido, mulher, esposa, amigo, parente ou de cliente mesmo. Então, assim, a gente não tinha muita tração, não sabia ainda como ia funcionar o modelo e a gente resolveu, não, vamos continuar, vamos botar o pé aqui, vamos criar esse negócio e ver como vai funcionar. E aí, no final, o que aconteceu? A compra de atividade física é uma compra muito emocional. Então, as pessoas acessavam o site, buscavam a academia, mas muitas vezes na hora de comprar, era assim, olha, eu estou vendendo um passe a 10 reais, a academia, não, não precisa comprar não, vem aqui que eu te dou uma aula de graça para você conhecer a academia. Aí, ele ia lá e fechava um plano na academia, porque, olha, por mais que a gente fizesse a conta, vai lá, um argumento racional, todo mundo que estava buscando uma academia, não, vou pagar o plano que assim eu me obrigo a utilizar. E o cara da academia também jogava um papo ali no cliente e trazia. Porque não era uma compra online que a pessoa recebia em casa, ele tinha que ir lá fisicamente para prestar o serviço, aí toda academia fazia o seu discurso, não, não precisa pagar, vou, vem aqui, eu te faço por 9, eu te faço mais barato e compro no meu balcão. E tinha academia que falava assim, putz, não fecha com eles não, eles são ruins, fecha com a gente porque o serviço é melhor, vai ser diferente, ou não? Na verdade, não tinha que falavam que o serviço era ruim, era falar, olha, não precisa pagar 10 com eles, paga 9 comigo, eu te dou de graça. Se você vir e fechar comigo, eu te dou de graça. Entendi, entendi. Então, a gente sempre tinha, ou a academia sempre tinha um incentivo de bypass, o de impasse, então a academia gostava muito, falou, poxa, legal, gera lead, vem aqui, mas eu não conseguia monetizar esse cliente, que custava muito para a gente poder captar esse cliente, e aí no final não funcionava. E aí, quando a gente viu, falou, olha, a gente vai ter que mudar o modelo, porque a academia está feliz, mas a gente não consegue pagar as contas. Aí foi o primeiro turnaround, assim, na empresa que a gente tinha lá alguns estagiários trabalhando com a gente, tudo, a gente reduziu, precisou demitir o pessoal, reduziu a estrutura, tudo, olha, o negócio está funcionando. A gente não consegue tracionar e a gente não vai ser uma empresa sustentável dessa maneira. E aí a gente começou, olha, se todo mundo quer comprar mensalidade, então vamos vender as mensalidades. E a gente começou a vender as mensalidades das academias e tal, mas era uma bagunça, sabe, Rodrigo? Era academia com plano mensal, trimestral de sete meses, oito meses, bianual ou não, aí o cara comprava, pagava comigo, aí pedia o reembolso para a gente, não para a academia, era uma bagunça, assim, sabe? Imagina, não, imagina, e como vocês controlavam isso para vocês não se perderem nas contas, era um grande desafio, né? É, porque o grande desafio era como criar um modelo escalável, sabe? Porque muitas vezes, olha, tem uma academia, o plano dela custa 100 reais, aí ele vai comprar um plano anual. Aí o que eu fazia? Eu cobrava uma comissão desse primeiro mês. Então, aí depois ele pagava o restante na academia. Então, quando o cara já ia, era assim, cara, eu já vou pagar os 100 reais por mês, eu pago num de impés ou eu pago direto na academia? Ele pagava direto lá. Então, não fazia tanto sentido, porque ele iria utilizar um intermediário. E se eu desse um desconto grande, eu canibalizava a academia. Se eu vendesse por 80, aí todo mundo que ia no balcão dele, ele, ah, eu não vou fechar com você, eu vou fechar o ano de impés, que é o seu serviço, eu vou pagar 80 e não 100, que você vende no balcão. Então, sempre aquela conversa de doido, sabe? Assim, não, me dá um desconto. Não, mas se eu der desconto, você vai me canibalizar. Mas se eu vender igual, o cara compra no balcão, porque ele já estava lá. Então, assim, a gente via que tinha demanda, mas a gente não conseguia encontrar um modelo que realmente funcionasse. E aí vocês apostaram no B2B? Não, aí tiveram quatro mudanças antes do B2B. Resumidamente, o que vocês fizeram? A gente começou a vender a mensalidade, criou um pacote de diárias ilimitadas, que era a mensalidade do JimPass. Tá. Que aí a pessoa pagava a mensalidade do JimPass e podia acessar toda a nossa rede. O produto funcionou super bem, a gente começou a vender muito, mas a gente começou a canibalizar a academia. Em uma semana, eu convertia 10, 20, 30% dos alunos da própria academia. Porque imagina, eu vou pagar 100, eu pago para o JimPass, eu uso essa academia e todas as outras. Então, o cara cancelava a mensalidade da academia e vinha para o JimPass. Então, a gente achou um produto que tinha um fit muito legal, tinha demanda. A gente começou a crescer muito rápido, mas a gente viu que a gente ia perder todas as academias. Então, as principais começaram a pedir cancelamento. A gente, poxa, se eu estou crescendo, tenho demanda, mas eu não tenho o meu produto principal, que é a academia, o negócio não vai vingar, não vai funcionar. Aí, a gente, poxa, nesse momento foi um momento muito crítico, porque a gente, poxa, o modelo vai funcionar, a gente estava quase falindo de novo, a gente conseguiu levantar dinheiro, pouco dinheiro com o Fundo Nacional e outros investidores, pessoa física. Mas a gente via, cara, quanto mais eu cresço, mais eu incomodo a academia. A gente tinha demanda, as pessoas queriam comprar, mas a gente estava canibalizando ali. Eu falei, poxa, a gente vai ter, vai ser o crescimento, a sessão e a queda como as compras coletivas que a gente teve lá naquele momento, que cresceram muito e depois o mercado quase que esvaziou, não existe mais. Poxa, não, a gente precisa criar algo sustentável. Foi aí que surgiu o B2B. O B2B foi quase aquela luz no final do túnel que a gente já estava falindo também, que tinha medo, se a gente crescesse mais, a gente ia perder as academias, então não podia crescer, o que fazia? E que ano que foi o B2B? O B2B foi ali em 2014. 14. 2014. Comecei em 2014, que era uma empresa, olha, vocês têm muitas academias, eu tenho quatro pessoas aqui fazendo reembolso, e eles me entregam a nota, eu estou fazendo reembolso, eu não quero fazer isso. Você faz isso para a gente? É, gente, ótimo, vou fazer. Quatro pessoas é tranquilo. Foi o absurdo, a gente estava quase falindo, não é nenhum problema a gente poder trabalhar. Então a gente começou a fazer e aí tinha um modelo bem interessante, que era o funcionário pagava metade do valor das diárias limitadas, que era a nossa mensalidade, a empresa subsidiava ali 30% e a gente dava 20% de desconto. Então para o usuário, o funcionário da empresa, nossa que legal, a empresa está subsidiando esse 50%, cara, super legal, tudo. E aí quando a gente viu nos parceiros, as academias, nossa Jim Pesca, que legal, nunca consegui ter muita gente aqui dessa empresa, e agora está vindo um monte de gente, a empresa está pagando 50% para ele, está vindo um monte de gente nova, nossa, me manda mais. Então quando se me manda mais, a gente, poxa, aqui vai ter um potencial. Aí a gente começou a pensar em como desenvolver o modelo, que era a utilização, como iria funcionar. Mas o Game Changer mesmo foi um episódio muito interessante, eu sou mineiro, né? Então dividi apartamento, morava em República, dividi apartamento. BH? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu sou no interior de Minas, então morava aqui, dividi o apartamento, aí tinha um quarto disponível. Eu anunciei, tudo. Foi um belo dia, foi um menino buscando lá o apartamento, foi conhecer, ah, o que você faz? Não, eu sou empreendedor, tudo. A gente trabalha isso com Jim Pesca, agora a gente está começando a vender para a empresa, tudo. E ele, ah, então, eu sou trainee da área de RH, de uma grande empresa de consumos. Olha só. E o meu projeto, justamente, é implementar um programa de qualidade de vida nessa empresa, que era sonho de consumo nosso, assim. É o melhor roommate que você poderia ter arranjado, né? É. E ele, poxa, vamos falar, tudo assim, no final ele escolheu morar comigo, porque o meu apartamento era bem zoadinho, assim, sabe? Ele resolveu não morar lá, assim. Mas ele abriu as portas e a gente começou a negociar com eles. E a gente fez um modelo super agressivo com eles, que a gente entendeu como que era a utilização, tudo. Margem, o que poderia funcionar. Aí a gente falou, olha, vamos fechar um programa com essa empresa. Top of Mind, todo mundo, programa de trainee, tudo. Programa de qualidade de vida para o escritório aqui em São Paulo, 1.800 funcionários. E a gente fez todo o modelo baseado que a gente ia ter lá 15% de adesão e uma média de uso ali de 6, 7 visitas por mês as pessoas. Lembrando que a gente tinha um acesso, a gente pagava academia por uso. E a gente fez um modelo que, olha, empresa, você me paga 10 reais, vou dar um exemplo aqui. Você paga 10 reais por funcionário e todo mundo pode usar, livre. Aí ele, mas sério, vai sair muito barato, não sei o quê. A gente, não, olha, você paga para todo mundo, a gente sabe aqui o uso, eu tenho a distribuição, tudo. Vai funcionar. Aí a gente não precisa ter uma margem grande, pode ser enxuto, porque é uma empresa que vai abrir muitas portas. Cobro 10 reais de todo mundo e todo mundo pode ter acesso. E ele, cara, é sério, você vai conseguir e tal, você vai conseguir oferecer o serviço, a gente vai e tudo. Aí, tá bom, então para a gente fechar, você precisa ter uma grande academia. Essas grandes academias eram as academias principais. Bodytech, Companhia Atlética, Hunter, na época, Xbox, você precisa ter uma academia de grande nome. A gente não tinha nenhum, a gente falou, ok, a gente vai ter, a gente assinou o contrato com eles e não tinha. E isso era uma condição para poder assinar. Aí a gente foi e tal, super animado, a gente tentou, tentou, tentou. Uma semana antes de lançar o benefício, a gente foi e conseguiu uma academia, que era do lado, a Companhia Atlética lá do lado. Aí, ótimo, vai ser um sucesso. Aí a gente foi, quando foi lançar o programa, foi uma explosão, um sucesso. A gente teve mais 70% de adesão. Olha só. As pessoas usando, tipo, 12, 15 vezes por mês. Cara, foi aquele boom. E aí deslanchou. É, a gente quase faliu por causa disso. Por quê? Foi aquele boom porque todos os econômicos que a gente tinha pensado, era pensando em uma adesão de 15%, um uso muito mais modesto do que foi. E aí a empresa falou, olha, você me cobra 10 reais aqui, tudo bem, olha, eu vou cobrar 40 do funcionário só para ele valorizar um pouco. Aí eu falei, tudo bem, você quer cobrar, fica com dinheiro. Então, qual que era o contexto depois do primeiro mês? A gente tinha um custo 10 vezes maior do que a gente tinha previsto. A gente perdia quase 200 mil reais por mês com esse contrato. A empresa estava super feliz porque ela ganhava dinheiro com o Jim Pes, imagina, ela pagava 10 e cobrava 40 de 70% dos funcionários. Então, ela ganhava dinheiro com a gente. E ela, não, vamos expandir para todas as fábricas, vamos expandir para todo mundo. E a gente, não, eu não consigo. No primeiro mês que lançou o benefício, a principal academia que atendia eles pediu cancelamento com a gente. Porque, imagina, o funcionário pagando 40, ele pagava 400, ele foi lá, 200 pessoas cancelaram a mensalidade na academia no primeiro mês. Aí o cara, pô, você me falou que você ia trazer gente, 200 cancelamentos na primeira semana, eu não quero, vou cancelar. Se ele cancelasse, eu perdi o contrato. Entendi. Vou voltar para o meu tradicional. Vou voltar para o meu tradicional. E a gente, se a gente cancelasse o contrato, a gente perdia 200 mil reais por mês. Eu não tinha dinheiro para manter o contrato. Porque se eu mantivesse o contrato, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, que o uso era muito maior. Mas se a gente cancelasse, ia queimar nós. Imagina, uma das principais empresas do país, eu ia cancelar o benefício. Aí matava a gente no começo, sabe assim. Nunca nenhuma outra empresa ia fechar. Então, foi um exercício de muita persistência. A gente lá, indo conversando com a academia, a empresa ajudando. A gente foi lá chorar com os caras. Poxa, não faz isso, senão a gente perde o contrato. Aí renegociar com a empresa depois no final. Mas aí depois de tudo isso, assim, de muitas idas e vindas, foi que a gente realmente achou e encontrou um modelo correto. E esse é um problema recuente, né? Os empreendedores, às vezes, eles estão num... Tem um produto certo, mas de repente um modelo errado. E aí precisa ajustar isso. E o outro problema é justamente esse, né? Às vezes dá muito certo e a empresa não está preparada para esse sucesso repentino. É, para crescer, para criar um ecossistema sustentável. E o que a gente viu, sabe? Antes a gente sempre tinha um produto que era bom para um lado e não era tão bom para o outro. Quando a gente pensa no Jim Pes, nós somos um ecossistema de três pilares principais. Eu tenho as empresas, eu tenho os colaboradores, eu tenho as academias, parceiros de bem-estar que a gente trabalha. Quando a gente pensa nisso, antes, no modelo atual, eu tenho as empresas, que elas economizam mais dinheiro com o Jim Pes, elas proporcionam um grande benefício para os colaboradores, com uma grande flexibilidade e a gente gera um retorno de investimento real. A gente oferece muitos dados para eles. Então, hoje, as empresas estão melhores com o Jim Pes do que sem o Jim Pes. E eles não conseguem replicar esse serviço sozinhos, que é muito complexo você conectar todas essas pontes. Eu tenho um usuário que ele está economizando dinheiro com o Jim Pes, ele tem uma maior flexibilidade, ele tem uma maior retenção, ele está melhorando o seu bem-estar e ele está melhor com o Jim Pes do que sem o Jim Pes. E ele não consegue replicar o meu serviço sozinho. Senão, ele tem que ir lá comprar uma mensalidade em cada uma das academias que ele tem acesso e não faz sentido. E para a academia, quando eu vejo, a gente realmente, 80, 90% das pessoas que a gente leva para as academias nunca pisaram em uma academia. Então, eu realmente estou agregando valor e ajudando as academias a melhor utilizar a capacidade ociosa deles. Então, a gente está gerando mais recursos, está trazendo gente nova para o mercado e a academia não consegue replicar o meu serviço. Que ela não consegue lá bater em uma empresa multinacional, olha, me dá o seu orçamento de bem-estar, porque é uma academia local, é uma rede low-costal, uma premium que não vai atender todo mundo. Então, ele não consegue replicar. E aproveitando esse gancho, para 2024, a gente está terminando em 2023 aqui, vocês conseguiram consolidar um modelo, faz bastante tempo já, está dando tudo certo. O que vocês estão planejando para o ano que vem? Quais são os próximos passos do Jim Pes? Para ter uma expansão, aumentar o número de países? Como que está o plano ali? O plano principal nosso é consolidar os mercados onde a gente já tem operação. Por quê? Nós fizemos essa grande abertura de pernas, vamos dizer assim, expandindo aí para todos os países. Então, América Latina, Europa, Estados Unidos. E agora a gente está num exercício grande, um, de investir muito em tecnologia e na experiência do usuário e consolidar a nossa participação dentro desses mercados. Que legal. E olha, João, eu tenho agora uma pergunta. O empreendedor, ele mandou uma pergunta para a gente. Queria saber se você topa responder. Uma pergunta de negócios. Topa? Topo. Vamos lá. Maravilha. Olá, meu nome é Eduardo, sou founder, CTO da startup LogShare. Nossa proposta é otimizar o veículo de frete e retorno que volta vazio. E a minha pergunta é, como atrair profissionais executivos de alto escalão, de C-level, para uma startup? Sabendo que não será possível oferecer a mesma remuneração e benefícios que geralmente esses profissionais recebem. Obrigado. Olha, isso é um grande desafio. E quando você fala de qualquer startup, todo início, o principal ativo da empresa são as pessoas. E aí, quando eu falo assim, acho que é... Quando você vai no racional, você não vai conseguir trazer ninguém. Você vai conseguir trazer uma pessoa quando você toca o coração dela. E toca o coração por quê? Qual o propósito dessa pessoa? O que ela está buscando? Qual o período de vida que ela está vivendo? Porque muitas vezes essa pessoa já é bem-sucedida, já conquistou muita coisa. Mas assim, qual o legado? Às vezes ele quer uma coisa nova, né? Aí é assim, olha, qual o seu legado? O que você vai sentir orgulho de falar para a sua família? Para os seus filhos? Ou para quem está no seu entorno que você construiu? Então, é você encontrar essa pessoa que realmente tem essa sede de construir algo. De deixar o teu legado e realmente colocar a mão na massa. E você vender muito bem a sua ideia. A visão da empresa para onde você quer ir. Porque muitas vezes é... Salário você não consegue competir. Stock Options que você vai trazer é uma promessa para o futuro. Tem muitas incertezas lá. Então, a pessoa tem que vir com vontade de trabalhar muito mais, tomar muito mais risco para poder ter uma recompensa futura. E essa recompensa futura, o financeiro, é uma consequência de um trabalho bem executado. No fim, o que importa é sempre a ideia, o produto, o serviço que está sendo oferecido ser atrativo para aquele executivo. Se for atrativo, ele vai pensar duas vezes. É o problema. É o problema que você está resolvendo. E aquele problema, ele acha relevante. Entendi. Maravilha. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida de Startup. Muito obrigado por compartilhar os perrengues ali do Jim Pes. Espero que você volte numa próxima vez. Ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. E feliz de compartilhar um pouco mais da nossa história. Maravilha. E para você que quer assistir esse programa ou os próximos programas do Vida de Startup ou os outros programas aqui do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br e a gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup. Tchau, tchau, tchau.